O homem sem bucho não é um homem de respeito. Esse eu tenho uma resenha, viu minha gente? Já tirou até o sapatézinho. Olha a minha técnica aqui, olha a minha técnica. Pra não ter que amarrar o sapato e o buchinho não dá, né? É mule. Mas rapaz, deixe de conversa. Bora perder esse peso, não é não, minha gente? Pois é, você que é mulher, que é homem, que é ficar mais bonito e coisa, não é emagrecente? Isso aí. Certeza que vocês vão perder bastante quilos e vai ficar com o corpo que você deseja, tá bom? E vamos embora, roda a vinheta, porque chegou a hora do nosso Blitz para o Consumir D. Olha só, minha gente, já tô com o Elton René aqui. Hoje a gente vai falar sobre compra e seguros. Camelô, você que gosta de comprar no Camelô, no centro da cidade, ali. Quem não gosta, né? É, gente, e ó, barganha os valores, preço ali. Tem umas lojinhas baratinhas, né? Um chimininho, terceirão, tchau, tem mais. Terceirão, quarteirão, tem tudo. Tem tudo. Mas vamos lá, compras em Camelô, é seguro, Elton? É, é uma pergunta que ela sempre, ela é recorrente junto aos órgãos de defesa do consumidor, aos próprios consumidores que estamos assistindo. Mas será que comprar em Camelô é seguro, né? Muitas pessoas têm dúvidas de comprar em Camelô. Porém, 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 compram, né? Você vê aí as calçadas lotadas, você vê aí os shoppings populares, ali, cheio de gente. Pessoal, ah, não compra, compra, gente. Então, eu mesmo compro também, quando tem necessidade, eu vou lá, procuro lá um localzinho do Camelô e tô lá comprando. De repente, eu consigo pegar um produtozinho aí bem mais em conta, um xinguimling aí da vida aí. Um xinguimlingzinho, né? Não tem problema, entendeu? Então, assim, levando em consideração algumas situações sociais, o Camelô, muitas vezes, é uma opção que o consumidor tem de adquirir determinados produtos com preço mais em conta. Quem diz uma coisa, isso aqui é aqui, não? Essas imagens, né? Eu creio que tá misturada, né? Tem uns locais daqui, outros locais... Isso. É, meio misturadas as imagens, né? Que eu já ia dizer, gente, onde é que é isso? Essas coisas assim, ó. É, deve ser São Paulo aí e tal. Enfim. Acho que deve ser lá, né? Em São Paulo, aquelas bandeladas. De toda forma, adquirir em Camelô, Marília, é uma pedida até cultural do nosso povo, né? O pessoal compra muito em Camelô. A grande questão é, é seguro comprar em Camelô? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, Marília, ele já, pra você trazer a segurança pra comunhão, você precisa primeiro conceituar. Pra você saber se é seguro ou não, você tem que conceituar quem é fornecedor. Fornecedor no Código de Defesa do Consumidor já está especificando. Fornecedor, pessoa física ou jurídica. E até os entes despersonalizados, ou seja, o Camelô pode ser uma pessoa física, mas pessoas despersonalizadas também, que desenvolvem, que trabalham, que importam, que comercializam produtos ou serviços. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, o nosso famoso Camelô também é embarcado. É verdade. Então, o consumidor não tem que se preocupar em comprar ou não em Camelô. Ele apenas tem que se assegurar de alguns requisitos pra que ele, no momento de procurar o seu direito, ele seja assistido. Por exemplo, você vai comprar num Camelô e muitas das vezes o consumidor não sabe, mas o consumidor tem direito. Não só a questão do público fiscal em algumas situações, porque hoje nós temos os Camelôs que são aquelas figuras jurídicas que é microempreendedor individual. Você pode exigir dele algum comprovante na sua compra de produtos. Pode ser um recibo? Pode. Não importa pra esfera consumirista, qualquer tipo de documento que venha lhe apresentar, que você criou um vínculo com aquele comerciante, seja ele Camelô ou não, tá valendo pela lei. Então, até as garantias dos produtos vendidos em Camelôs são abarcadas pela lei. Até porque, Marília, todo produto vendido no mercado de consumo, seja em loja pessoa jurídica, seja em loja não pessoa jurídica, nos famosos Camelôs, todo produto tem uma garantia que chamamos de garantia legal de 90 dias. Então, você comprou um produto no Camelô, fique sabendo, você tem uma garantia de 90 dias perante a lei, perante as obrigações do Camelô. Então, não adianta ele dizer, lá garantia, sou tchou? Não adianta. Ele tem que, na realidade, lhe dar um recibo de algum produto que você comprou, não fique só de boca, pegue algum recibo, não precisa ser com o público fiscal. O importante é que você tenha um vínculo com aquele comerciante, para que, evidentemente, aconteça, se vier a acontecer algum problema no seu produto ou serviço adquirido no Camelô, você pode requerer os seus direitos junto ao órgão de defesa do consumidor. Ei, veio um passarinho aqui, falou uma coisa que eu também já ia perguntar isso. Vê, tá pronta. Digamos que a pessoa tá aqui, homens. Vai lá, vai lá. Vem em frente, tá aqui essa lojinha, vendendo e tal, vendeu a tu, de repente, quebra teu produto, tu vai, chega lá, cadê o homem? Poxa, ele não tava nessa barraca? Foi-se embora pra onde? Aí ele se mudou já pra outro lugar. E aí? Pois é. Como é que foi pra encontrar? Existem umas diferenciações em Camelô, existe a figura do ambulante também, né? Que é aquele carinha que sai de um local, vai pra outro e vai pra outro. Geralmente, essa figura do Camelô que nós estamos vendo até nas imagens aí, eles são fixos, eles ficam em algum local. Pra como eu falei, o consumidor que for adquirir em Camelô, você tem que ter um certo cuidado. Você vai adquirir o seu produto naquele Camelô, mas naquela região que você sabe que ele vai estar ali. Você também não vai atirar no escuro. Então, se você vai adquirir através de um senhor que é ambulante, propriamente dito, que de repente não fica no local fixo, e isso tem a ver também com aquele vendedor de porta em porta, não tem que ter vendedor de porta em porta, chega na sua casa oferecendo aqueles produtos que dividem 45 vezes, 48 vezes, 50 vezes, pode-se aplicar aquele senhor também, aquela figura também. Então, você consumidor que vai adquirir produtos nesse sistema, além de você exigir o recibo, pegue o telefone de contato dessa pessoa, ligue pra ela no momento que você tá fazendo a negociação e tome pra si uma identificação pessoal dela, o CPF dela e o endereço dela de contato. Faça isso, se resguarde, porque se houver algum problema no seu produto, você tem como encontrar aquela pessoa. O importante é, se você tá fazendo a negociação com a pessoa, Marília, você é uma empresária, você também sabe das negociações que acontecem no mercado, você, pra você entregar as suas informações, você também precisa receber informações daquela pessoa que você tá fazendo a transação. Então, um camelô não é diferente. Se for um camelô fixo, beleza. Um recibo, ele já cria um vínculo jurídico em cima das suas responsabilidades. Mas quando é um ambulante ou aquele vendedor de porta em porta, não tem jeito. Tem que pegar o telefone da pessoa e a identificação pessoal daquela pessoa e, se possível, o endereço, porque caso a pessoa tenha um problema, você possa reclamar. E aí, se a pessoa comprar, vai que a pessoa compra e a pessoa diz, mas não tem recibo, não tem nada, e aí? Ah, eu não corro. A responsabilidade é da pessoa que você vai comprar ou não. É, então, você tá comprando mal. E quem paga mal, paga duas vezes. Então, você tem que ter o mínimo de segurança e tem que atender ao mínimo de precaução para que você não venha ter um prejuízo. Tem um ditado popular que diz assim, para cada gente inocente ou idiotizada que vai acordar, sempre vai ter um esperto. Então, vai ter sempre um espertinho que vai querer tomar vantagem em cima de você. Então, a precaução é o melhor remédio. Agora, se a pessoa se negar a dar um recibo de troca, pode? Um recibo. Tipo assim, tipo, ó, uma garantiazinha. Tem gente que não vai querer dar a garantia. Não, não tem garantia aqui não, viu? Não existe isso. Vou lhe dar um recibo, mas tem garantia. Se quebrar, quebrou, já era. Não é, não existe. Não pode? Todo produto comercializado no mercado de consumo, ele tem que ter a garantia legal, que são de 90 dias. Produto eletroeletrônico, produto vestiário, enfim, calçado, né? Esse calçado aqui, por exemplo, a garantia, essa aqui, essa garantia aqui, esse calçado aqui que eu não preciso de atar, né? Esse calçado, por exemplo, 90 dias. Eu tô achando que ele comprou em algum canto ali, viu? Mas se tiver peixe, já tô eu lá. Tem garantia? Mas a garantia, Marília, 90 dias, de acordo com a lei. Claro, tem alguns produtos que tem aquela garantia contratual, que pode se estender até um ano, mas no camelô, muitas das vezes, é só a garantia legal mesmo. Vamos lá. Tem, então, alguma lei pra punir aquelas propagandas enganosas? Porque, às vezes, tem as propagandas. Ah, tá vendendo isso aqui, portanto, e quando você chega pra ver, o bicho lá não é... Não é aquilo, né? E aí? Ah, o Código de Defesa do Consumidor já traz a solução pra isso, tá? Inclusive, ele já identifica, como prática abusiva, a publicidade enganosa também, né? Certo. Então, a publicidade enganosa pode ser em camelô, pode ser em loja de pessoas jurídicas, uma loja bastante conceituosa, pode acontecer a publicidade enganosa. Se ocorrer isso com você, se o consumidor, ele está nessa situação, não tem jeito, ele tem que procurar os seus direitos junto ao órgão de defesa do consumidor. Temos aí, nos propões, com os fiscais, tem que exigir a presença do fiscal pra ele, em loja, tentar resolver o problema do consumidor. Ok. Tem um áudio aí, é isso? Já tem alguma pergunta? Alguém? Eu nem pedi pra ninguém... Olha, nem pedi pra ninguém mandar pergunta. Mas olha, você que está em casa, será que dá tempo ainda? Eu não sei. Mas eu acho que sim, gente. Se você tem aí alguma coisa aí que você comprou no camelô, deu problema, deu zeba, deu águia, sei lá o quê. Deu águia. Aí você fala aqui com a gente, pra ver se a gente consegue resolver o seu problema. Já manda aí sua mensagem, sua pergunta, seu áudio, seja o que for. Ou se você trabalha com camelô, se você é um empresário. Sim. Fala com a gente também como é que é o seu trabalho aí nas ruas, tá bom? Mas olha...